Sniper, então, cara, você empreendeu com camelô, você era camelô, tipo... Cara, não só camelô, né? Eu vendia seguro no Bradesco, sempre fui vendedor, essa é uma skill que eu tenho. Então eu vendia seguro pra funcionário do Bradesco. Caramba! Eu fui no call center. É, terceirizado. Você era telefonista, então, tipo... Sim, eu trabalhava no call center. Caca, pra mim é o pior emprego do mundo esse, cara, porque você toma não o tempo todo, você se ferra o tempo todo. Tipo, você foi telefonista, tipo, de venda ativa, não é passivo, assim? Não, não era passivo, eu já entrei direto no ativo. E como eu tinha uma skill de venda, e eu gostava de vender, sempre gostei, eu tive muita facilidade. Então eu comecei lá, entrei na hora da tarde, aí no primeiro mês já vendi, tipo, a meta que tinha que ter no mês, em 10 dias. Eles pegaram e me colocaram pra de manhã, porque vendia muito mais. E durante quatro meses eu fiquei ali vendendo mais que todo mundo, e aí já fui promovido. Só que era call center, ou seja, todo mundo vende um monte de coisa. Então, além de trampar na pera do sol fazendo caipirinha, vendia brigadeiro gourmet, salgado, roupa... E, cara, eu comprava... Primeira vez que comprei uma camisa pra vender, paguei 30 contos, 33 reais em cada camisa, vendia por 65 no trabalho. Caraca! Sim. Era o quê? Falsificada Calvin Klein? Falsificada Calvin Klein, reserva. E aí você comprava onde? Na Uruguaiana mesmo? Não, eu não comprava na Uruguaiana, eu comprava ali no Meier, cara. Descobri lá uns caras que vendiam umas roupas ali no Meier. Na Dia da Cruz lá? Não, não era na Dia da Cruz não, era uma casa, sabe? Sério? O bagulho bem elaborado. É mesmo? Os caras vendiam tacadas, os caras faziam dropshipping de roupa. Nem sabia o que era dropshipping na época. Então, tipo, você sempre foi muambeiro, vendedor de rua, camelô, essas paradas aí que, tipo, nunca coisa... Tipo, você não tinha pisar no PJ, você vendia no cash, na PF? Sim, nunca tive, sempre fui no PF. E o teu custo, você comprava a cachaça, o limão no supermercado ou, tipo, tinha algum lugar que você pegava a mercadoria mais barata? Cara, ali, naquela área ali do centro, tem muitas distribuidoras de bebida, porque é um comércio muito ativo. Ah, verdade. Então, era ali, só que eu não era... Aqui é na África, é verdade. Sim, só que a barraca não era minha, era do primo da Thaís. Ah, então você era funcionário? Era funcionário dele, só que eu precisava, né, cara? Então, tipo, era ali uma noite ali. Onde já tinha filha nessa época? Então, eu fiquei com a Thaís e logo em seguida ela engravidou. Então, eu tive que me matar de trabalhar, cara. Pesei 55 quilos, tipo, eu não dormia na segunda-feira. Você tem quanto agora? 26. Não, pila. Ah, tô com 68, pô. Ah, então, cara, você já é magro agora, você já era pila, tipo, 55? Não, eu tava raquítico. Por quê? É igual de moé que eu pego na rostra do magro. Credo. O que que acontecia? Eu pegava segunda-feira, ia trabalhar, chegava do trabalho, pedra do sal. E aí eu ficava virado até na terça-feira, ia virado pro trabalho. Então, isso era... Não é saudável, não, é verdade. Não. Mas tinha que... Não, é... É água na bunda. E, cara, foi assim que eu conquistei, porque com esse monte de trabalho, e depois que minha filha nasceu, eu falei assim, não quero mais isso pra mim, eu vou empreender. E eu consegui juntar uma grana danada fazendo isso. E aí eu voltei pra minha cidadezinha lá do interior com uma grana muito boa. Que é Resende, não? É Quatiza, do lado de Resende. É 14 mil habitantes. Tá, então vamos lá. Esses dias eu fiz um vídeo, não sei se você viu, que, cara, é... Em 2020, ou a pessoa escolhe ganhar dinheiro, ou a pessoa escolhe criar família. Meu argumento é o seguinte. Quando você tá empreendendo, você tem que colocar você em primeiro lugar. Quando você tem mulher, primeiro, tipo, você vai pensar no que a mulher vai pensar, sobre você, e depois você vai cobrir, e se ela te barrar, você vai, tipo, puxar o freio de mão. Se você tem um filho, é, um, sobrevivência do seu filho, depois a opinião da sua mulher e, em último lugar, você. É... Você concorda comigo que deixa as coisas muito mais difíceis pra quem tá começando a explodir? Ter filho, ter mulher. Concordo 100% contigo. Só que, no meu caso em específico, a Thaís... Foi combustível. Foi mais combustível, mas, cara, quando eu conheci a Thaís, ela falou pra mim, ah, eu quero fazer concurso público, e perguntou pra mim o que eu queria fazer. Tá. E eu falei pra ela assim, eu quero empreender, eu não sei no quê. Ok. E aí, quando eu peguei, juntei essa grana, ela viu que eu tinha esse feeling pra fazer as coisas acontecerem, ela sempre me apoiou. Então, ela é um ponto fora da curva. É, mas a gente vê outras pessoas, assim, que realmente... Cara, não vai, velho. Porque, realmente, é difícil. Ter que investir em você, tipo, aquela coisa. Eu trabalho 16 horas por dia, 18. Cara, se eu tivesse mulher e filha, eu não trabalhei ali há tanto. E eu teria outras preocupações na minha cabeça que, cara, tem que estar 100% naquilo. Tem. E não é fácil você conciliar, porque quando eu comecei a trabalhar em casa, aí você tá lá trabalhando, tá focado. Aí a criança bate na porta. Papai! Exatamente. Aí a esposa chama, ah, preciso ir no mercado. E aí você perde totalmente o foco. Foi muito difícil. E depois, quando eu entendi que eu precisava de tempo, e ela também, aí eu ou ia trabalhar em outro lugar, ou ia escritório. E aí a produção aumentou muito.